Feliz 2022 galera, primeiro vídeo do ano e minha franja aqui ó, até cresceu, já tá até natural de novo. Mas agora, nesse início de ano, a gente precisa falar sobre as animações incríveis que chegam esse ano pra gente. E já se prepara que vem muita coisa incrível, a gente vai ter um ano inteirinho cheio de conteúdos e filmes maravilhosos. Inclusive, se não tá querendo trazer mais conteúdos de outras empresas de animações, como DreamWorks, Estúdio Ghibli e outras empresas com filmes que eu amo, mas que eu não falo tanto aqui no canal. Me conta aqui debaixo se vocês querem isso. Porque eu tô aqui muito animada pra trazer muito conteúdo pra vocês em 2022. Até que ó, ano novo, visual novo. Mas o assunto de hoje são os filmes de animação mais aguardados e que sim que eu tô vendo muita expectativa pra 2022 e alguns outros que não tão sendo muito falados, mas que eu vi muito potencial e queria apresentar pra vocês. Então roda a vinheta e vem comigo descobrir todos os filmes incríveis que a gente vai ter esse ano. Oi pessoas e gatinhos de botas, já já vocês vão entender, beleza? Eu sou a Maide, sejam bem-vindos ao Dia Maide e mais um ano aqui da gente juntinhos. Muito obrigada por continuar aqui esse ano. Então bora que a gente tem muito conteúdo aqui em 2022. Então antes de começar, não esquece do seu like, já deixa o like pra valorizar aqui a minha pesquisa e trazer esse conteúdo aqui, ó, mastigadinho pra vocês. E também não esquece de se inscrever e ativar o sininho se você cair aqui de paraquetas. E a nossa pergunta de hoje é qual filme você tá com mais ansiedade pra ver em 2022? Me conta aqui debaixo, pode ser da Marvel, outros filmes, sem ser animação, me conta aqui debaixo. Mas primeiro de tudo, o lançamento mais aguardado é meu livro que chega em abril, né gente? Aquela altura, né? Super humilde. Mas claro, gente, meu livro chega em abril aguardadíssimo, pelo menos por mim, que estou aqui muito ansiosa. Mas pra quem não sabe, eu vou lançar um livro no que vem uma história autoral, fictícia, num universo mágico que eu criei. Eu só tenho vlog no finalzinho do ano passado, contando um tiquinho. Ainda não revelei nome, nem história, nem essas coisas. Só que eu criei essa história e cheguei em abril. Então tô muito ansiosa pra eu poder compartilhar mais coisas pra vocês. E à medida que eu for podendo contar, eu vou trazendo aqui pro canal e lá no meu Instagram também, né? Tô muito ansiosa com isso. Então bora aqui começar a nossa lista com nada mais, nada menos que Hotel Transilvânia... Tran... não, pera, eu vou ter que ler. Transform Monstrão. É quase um trava-língua o nome desse filme. E Hotel Transilvânia é uma animação maravilhosa que vocês sempre me pedem pra falar dela aqui no canal. Eu amo demais, eu não sei porque eu nunca falei. Mas esse ano eu quero trazer mais conteúdos de outras animações aqui pro canal também. Podem me cobrar. Mas no filme Van Helsing, que é um personagem que apareceu lá no terceiro filme, Férias Monstruosas, tem uma nova invenção. Onde ela transforma o Drácula e todos os seus amigos monstros em humanos. E o único humano do rolê, o Johnny, vira um dragão. Então eles têm que encontrar uma maneira de reverter essa maldição antes que ele fique e assim pra sempre. E o filme teve seu lançamento adiado nos cinemas por causa da pandemia. E vai sair agora diretamente no streaming da Amazon Prime Video. Eu sou humano de novo! E tá previsto pra sair em 14 de janeiro, se não for adiado de novo. 2 A Era do Gelo Aventura de Buck. E temos aqui outra sequência de uma franquia de animação que a gente ama demais. Só que aqui em A Era do Gelo a gente vai ter uma mudançinha. Isso porque em A Era do Gelo as Aventuras de Buck a gente não tem o nosso trio de protagonistas já conhecido que a gente ama. E sim, a gente vai acompanhar os gambás Crash e Eddie que a gente conheceu lá em A Era do Gelo 2. Onde eles acabam ficando presos no mundo perdido que a gente conheceu em A Era do Gelo 3. Oh não! Os maluquinhos voltaram pro mundo perdido! E eles se unem ao icônico Buck pra salvar o mundo perdido da dominação dos dinossauros. Eu não usaria o termo super-herói! E agora a franquia de A Era do Gelo pertence à Disney e esse novo filme será produzido pela empresa. E tem previsão de estreia no dia 28 de janeiro diretamente na plataforma Disney Plus. 3 Gueto de Botas 2, o que me deixou muito surtada porque eu aguardo esse filme desde quando eu era adolescente. Não estou procurando encrenca. E tá aí outro universo incrível que vai estar de volta esse ano, que é o universo de Shrek. Com a tão esperada e tão aguardada sequência de O Gato de Botas. O primeiro filme saiu lá em 2011 e agora, depois de 11 anos, teremos finalmente uma continuação. Na sua nova aventura, O Gato de Botas acaba descobrindo que seu amor por aventura teve um preço bem caro. Isso porque ele descobre que ele acabou usando oito das suas nove vidas e aí o negócio não tá bom. Então ele só tem uma vida sobrando, o que deixa ele bem assustado. Então ele embarca numa jornada épica rumo ao mítico último desejo pra tentar recuperar suas vidas perdidas. Ele tem previsão de estreia no dia 23 de setembro de 2022 diretamente no cinema. 4, Luck. Luck é um filme que a gente não tem muita informação, muita gente não conhece sobre ele, mas eu achei muito interessante e queria falar sobre ele aqui pra vocês. O filme vai contar a história de uma garota que é muito azarada e acaba tropeçando dentro de um mundo novo e mágico. Onde existe organizações de boa e má sorte que afeta a vida de todo mundo. E aí essa garota vai ter que se unir com algumas criaturas pra descobrir uma força mais poderosa que a própria sorte. Esse filme é da Apple Plus e tem previsão de estreia na plataforma no dia 18 de fevereiro. O filme ainda não tem trailer, nem teaser, nem nada, só algumas imagens promocionais. Mas pelas imagens dá pra gente ver que vai ser muito, muito lindo e me deixou bem animada com esse filme. Não conhecia, mas as fotos me deixou interessada. E agora o mais aguardado por mim, eu sei que por vocês também, Red Crescer é uma Fera. Que a gente já teorizou, tá analisando o trailer desde o ano passado, ela tá fazendo teoria. Vou deixar tudo aqui pra vocês, mas o Red chega em 2022 pra gente. Esse ano, tá meio estranho falar que 2022, que a gente já tá nele. Mas é isso aí. Mas em Red Crescer é uma Fera, a gente tem a história da Meili, que é uma garota canadense com decidência chinesa de 13 anos. Ou seja, ela acabou de entrar na adolescência. E pra ajudar, além das mudanças normais que vem com essa fase, sempre que ela fica muito agitada, animada e estressada, ela vira um panda vermelho gigante. Imagina lá, você tá no primeiro encontro com o crush, e aí do nada, puff, panda vermelho gigante, na cara do crush. Não é fácil não. É um monstro vermelho no jeito! Mas Red vai sair nos cinemas no dia 12 de março de 2022. Eu tô muito ansiosa pra isso, pra fazer teoria, fazer vídeo, fazer um monte de coisa. E agora, outra sequência, que é Sonic 2. Uma longadinha, um lanchinho e... vamos nessa! Depois do sucesso do primeiro filme do Uriço Azul, o mais famoso dos games, a Paramount não podia perder a oportunidade de lançar uma sequência, que é o que a gente vai ter aqui nesse ano. Nesse novo filme, o Dr. Hobbit Nick vai voltar pra Green Hill junto com um novo parceiro, o Knuckles, pra encontrar uma esmeralda capaz de construir e destruir civilizações inteiras. Então Sonic também vai atrás de um parceiro. O Tails, uma raposa amarela de duas caudas, e juntos eles vão nessa aventura pra encontrar a esmeralda antes que ela caia em mãos erradas. E Sonic 2 tá agendado pro dia 8 de abril de 2022, também nos cinemas. E agora, o lançamento aqui da Dream Orcs pra vocês, o filme Os Caras Malvados. Você tá com medo de mim? Porque eu sou o Lobo Mal, o vilão de todas as histórias. E as histórias se passam em um mundo onde animais e humanos vivem pacificamente. Porém, sempre tem aqueles que são julgados pela aparência, né? Igual aqui no nosso mundo. Então, meus amigos, Senhor Lobo, Senhor Piranha... Não vou levar ele a sério, não. Desculpa, Senhor Piranha... O Senhor Tubarão, o Senhor Cobra e a Senhorita Tarântula não viram outras opções, a não ser se tornarem malvados. O que faz eles caírem no mundo dos crimes. Então eles dão golpes, roubam grandes eventos, até bolsa de senhorinha. Os caras são malvados mesmo. Até que devido a um acontecimento, eles param pra pensar... E se a gente fosse os bonzinhos? Eu curti bastante a história dessa animação. Achei o trailer bem interessante, não é uma animação que tá sendo muito falada, mas queria também apresentar pra vocês. Nossa imagem foi pro ralo. E ela tá ajudada pra chegar no dia 14 de abril de 2022, também nos cinemas. E agora, pra quem ama o universo dos super-heróis, o filme DC, A Liga dos Superpets. Depois a gente vê que animais malvados, chegou a hora deles. Os animais super-heróis. A gente tem de tudo aqui no nosso vídeo de hoje. Após o vilão Lex Luthor capturar a Liga da Justiça e deixar um pedacinho do seu plano cair em um abrigo de animais, o cão do super-homem, o Kripto, gente. Eu amava o Kripto. Kripto, o super-cão. Kripto, ele é super-herói. Meidinha, criança, está no momento dançante e ansiosa pra esse filme. Gente, eu amava o Kripto. Tem um dono, e ele é o Superman. Deixa eu passar essa camisa. Devia me chamar de Homem de Ferro. Então, o Kripto acaba descobrindo que esses animais do abrigo têm um pedacinho do plano do Lex Luthor. E o mais incrível é que esses animais do abrigo ganharam super-poderes. Está super-forte. E assim, esse grupo de animais e o Kripto se unem pra salvar o super-homem e os amigos dele. E esse filme sai no cinema no dia 19 de maio de 2022. E agora, outra animação super-esperada, que assim, surtou com todo mundo na internet, é a animação do Buzz Lightyear, o filme Lightyear. Onde a gente vai conhecer a origem do nosso tão querido patrulheiro espacial. Só que essa animação do Buzz vai ser um pouco diferente de tudo que a gente já viu, porque vai ser uma animação que vai contar a origem do personagem que inspirou o boneco do universo de Toy Story. Então aqui a gente vai ver a origem do Buzz Lightyear, sem ele estar por perto do Woody, do Hacks, do Porquinho e dessa galera toda de Toy Story. E nele a gente vai ver o Buzz como um patrulheiro espacial, um filme espacial cheio de viagens em naves, planetas e criaturas desconhecidas, no maior estilo Star Wars. E aqui no canal eu já fiz uma análise cheia de teorias, que eu acho que estão certas, vou deixar aqui nos cards pra vocês, vai lá assistir, que eu desvendei tudo do trailer. E o filme tá marcado pra sair no dia 17 de junho de 2022. E agora, outro universo que vai estar de volta é o universo dos piquetuchinhos, mais amados do universo das animações, que são os Minions, com o filme Minions 2. A origem de Gru. Tá, e outra franquia mega famosa que eu nunca falei no canal. Gente, tem que me cobrar. Esse ano eu prometo que eu vou trazer, assim, ó, um monte de conteúdo de várias animações. Isso é uma promessa. Mas me conta aqui debaixo se vocês gostariam de vídeos de meu mamado favorito e de Minions, que eu amo demais. Então me conta aqui debaixo se vocês gostariam. E aí Minions 2 a gente vai ver como que o pequeno Gru se tornou um super vilão que a gente já conhece. Quando ele tenta entrar pra equipe dos maiores vilões do mundo, eles zombam e riem da cara dele. E falam pra ele voltar quando ele tinha um vilão de verdade. Olha a vontade de dar na cara desse povo. Eu sou muito malvado. Nem pense em mexer comigo. Então ele resolve se vingar, justíssimo, e rouba uma pedra super importante que essa galera tem. Porém, no meio da perseguição, o outro, o Minion que devia levar a pedra ao esconderijo, acaba trocando ela por uma pedra de estimação. Então o Gru, quando foge de super vilões, tem que tentar recuperar a pedra pra se provar um verdadeiro super vilão. E o filme tá com previsão de estreio pros cinemas no dia 11 de julho de 2022. E agora vem ele, o maior de todos, Homem-Aranha, através do Aranha Verso, parte 1. Após o mega sucesso que foi a primeira emoção do Miles Morales como Homem-Aranha, e o sucesso do absurdo que foram os últimos filmes do super-herói, Homem-Aranha 3, que diga, só de lembrar aqui, ó, já, já fico arrepiada, já quero chorar. Sem spoiler, mas que filme épico, gente. Será que eu falo de Marvel aqui no canal também? Bate com vontade. E quando é que vocês querem? Manda su... Bati na minha luz. Manda aí a sugestão que eu vou anotando tudo, que eu quero trazer muito de conteúdo esse ano pra vocês. E com todo esse sucesso do Homem-Aranha, é claro que a gente não ia ficar sem novos filmes tão cedo, e vem aí essa nova animação que promete demais. Após ser ajudado alguns Homens-Aranhas de outro universo a salvar o mundo dos planos do Rei do Crime, dessa vez após receber uma visita da sua amiga Gwen, que ele achou que nunca mais ia ver, o Miles vai ter que viajar pelo multiverso pra salvar o mundo mais uma vez de uma ameaça interdimensional. E o filme tá previsto pro cinema no dia 7 de outubro de 2022. E agora uma outra animação mais desconhecida, mas que eu também queria falar pra vocês sobre ela, que é a animação Spellbund, que é outro filme comprado pra sair exclusivamente no Apple Plus, onde a gente vai acompanhar a personagem Elia, uma adolescente que vai usar os seus poderes mágicos pra defender a sua família quando forças opostas da luz e das trevas ameaçam dividir o seu reino. A gente ainda não tem trailer, mas a gente tem essa imagem lindíssima demais. E olha só gente, essas animações da Apple Plus tão assim deixando meu coração bem quentinho e me deixando bem curiosa pra ver elas, assim que sair trailer e tudo mais, eu acho que eu vou trazer aqui pro canal porque eu curti muito. E só por essas imagens já promete ser muito lindo, então aguardem mais informações sobre essas animações. E tudo indica que o filme chega no dia 11 de novembro. E agora, a animação que a Disney tá assim, ó, postando todas as suas fichas pra ser a animação do ano, é ela mesma, Strange Road, que eu já fiz um mega vídeo aqui no canal, analisei o concept art, fiz uma mega teoria e tá aqui nos cards também. Nessa nova aventura da Disney, a gente vai conhecer os Clades, uma família de aventureiros que acabam caindo em um mundo novo, desconhecido e cheio de criaturas novas e fantásticas. Onde a família precisa superar suas diferenças pra conseguir cumprir a sua mais nova e crucial missão. Inclusive, galera, nos créditos de encanto tem easter eggs de Strange Road, que foi confirmado pelo diretor que é uma pista dessa nova animação. Que é essa espécie de submarino. Parece um submarino, né gente? Eu acho que é um submarino. Achei curioso, talvez é a máquina dos Clades que eles usam pra navegar nesse mundo novo? Eles constroem isso? Não sei. E a gente vê algumas florzinhas azuis também, que me deixam muito curiosa, que talvez seja uma coisa importante desse mundo estranho. Mas por enquanto, além disso, a gente ainda não tem muitas informações além do filme, só a sinopse, concept art e esse easter egg. Mas eu já dei uma mega teorizada de tudo que eu acho que vai acontecer e tá no vídeo que tá nos cards. E o filme sai em 23 de novembro de 2022 e tá rolando o boato que talvez esse ano a Disney volte a pegar os lançamentos de novembro e traga só em janeiro pra gente, como normalmente acontecia antes. Então vamos torcer pra que isso não seja feito, que é muito ruim a gente esperar um mês pra ver o filme, enquanto o mundo todo já viu novembro. E agora, uma das inovações mais aguardadas de um desenho que eu sei que vocês amam, eu também amo e eu tenho que voltar a falar desse desenho aqui no canal, que é Ladybug Cat Noir, o Despertar. E claro, não podia deixar de falar aqui sobre esse filme do nosso casal favorito do universo dos desenhos. E apesar de a gente ter pouca informação sobre o filme, ele já é o mais esperado desse ano. A gente também sabe que esse filme vai ser um filme musical e de acordo com o criator Jerry Zag, uma das músicas se chama Semur que nos separa, que em português é esse muro que nos separa e a música é linda demais. O filme, infelizmente, ainda não tem data de estreia porque tá sempre mudando, mas atualmente a data da internet tá pro dia 28 de julho. Então vamos aguardar. E é isso, galera! Esses são os lançamentos mais aguardados de 2022, junto com alguns que não tão muito conhecidos, mas que eu vi muito potencial e quis trazer pra vocês. E saiu também aqui desse vídeo cheio de promessas de conteúdos pra vocês em 2022. Quero voltar a falar de Ladybug, quero falar de Shrek, meu mamado favorito. Então deixem sugestões aqui de universos de animações que vocês gostariam que eu fizesse vídeo sobre, que eu vou anotar tudinho pra poder trazer vídeos pra vocês. Então é isso, galera! Esse é o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada por me acompanhar em 2021. A gente vai passar aqui mais um ano juntinho, cheio de conteúdo. Então muito obrigada por isso e por todo o apoio. E também esse ano tem outro lançamento super aguardado, né, gente? Meu livro que chega em abril. Então aguardem que esse ano novo promete demais, cheio de lançamento, conteúdo, um monte de coisa. Mas é isso, galera! Esse é o nosso vídeo de hoje. Não se esquece do seu like pra valorizar o meu trabalho. Nem se inscrever, ativar o sininho se você quer ir com os paraquedas. E é isso! Um beijão pra vocês e tchau!